Começando mais um vídeo nesse canal, o vídeo de se arrume comigo. Eu já estou, gente, toda de bob aqui, de um jeito meio aleatório, porque eu coloquei faz algum tempo, e na verdade eu lavei o cabelo ontem, sequei, tinha feito uma escova e tal, só que hoje amanheceu uma coisa esquisita. Eu pensei, agora, como é que eu vou fazer? Eu não queria lavar o cabelo de novo. E aí eu peguei, enrolei e esquentei com o secador, assim, um pouquinho, segundinhos, assim, e deixei assim, porque depois vai formar ondas, porque meu cabelo, ele ondula muito fácil e ele alisa muito difícil, entendeu? Até porque ele é fino, gente, qualquer coisinha, ele marca, enfim, é essa coisa aqui. Deixa eu aproximar o espelho aqui, vou usar o meu amado, idolatrado, salve, salve, creme nilha, eu amo, gente. Hoje, eu até, inclusive, vi um vídeo de uma senhora, ela deve ter mais de 60 anos, assim, uma pele belíssima, corpo bonito, assim, uma pessoa que se cuida. E perguntaram qual era o creme que ela usava e adivinha. Gente, esse creme aqui, se tu não usa, deveria começar a usar, tá? Porque ele é maravilhoso, ele é maravilhoso mesmo. Tu tendo um creme nilha, um protetor solar e um sabonete chassial, tu já vai estar com uma rotina prontíssima e muito boa, tá? Dica real essa daí. Aí, tô passando aqui meu hidratante. Ah, estujei meu cabelo, olha que maravilha. Esse creme, gente, ele é pesado, ele é espesso. E daí o pessoal vai falar, ah, mas eu tenho pele aliosa. Usei de noite, então, tá? Não precisa usar durante o dia, usei de noite e vai dormir. Que tu vai ver. Que tu vai ver a mágica que esse produto faz. Se tu gosta desse tipo de vídeo, se arrumando, conversando, dando dicas, clica em gostei, se inscreve no canal, sinta-se convidada a participar aqui do meu grupo de amigas. Vou usar a base da Nina. E bora conversar, né? Não sei nem o que que eu vou fazer hoje, gente, mas hoje eu tô meio assim inspirada pra me arrumar. Sei lá por quê, acho que eu andei vendo um... Cai na besteira de abrir o TikTok, geralmente... Ah, estraguei meu esmalte que eu acabei de fazer. Uma marcadinha aqui, ó. Geralmente, na TikTok, é sempre coisa de organização ou serviço de casa, né? Porque eu sou a louca da dona de casa, de deixar minha casa em ordem. Eu nunca consigo, porque a casa é muito grande e a gente não dá conta, eu sou perfeccionista, né? Mas eu faço a medida do possível. E aí, eis que apareceu uma menina, gente... Ai, meu Deus, hoje eu tô fraca pra abrir esse produto, né? Eu vou tentar abrir esse produto pra me estressar. Eis que apareceu uma menina que ela se arruma. Vou usar, dava 6 horas da manhã. E ela faz umas maquiagens belíssimas pra ir trabalhar. E eu pensei assim, nossa, que legal, sabe? Me identifiquei super, porque eu sou dessas que eu acordava super cedo, quando eu trabalhava o dia inteiro em escritório. Eu me acordava, tomava banho e me arrumava. Gente, é outra vibe. E hoje eu me arrumo, por mês, pra ficar em casa, mas eu não faço tanto uma produção pra escritório fora, né? Porque é o trabalho de casa. Então, se eu tô empolgada, eu até faço. Mas se não, é uma produção mais leve. Mas eu gosto, tá? Eu gosto de estar arrumada, produzida. Como é bom isso, gente. E, como eu falei outro dia, né? Daqui a pouco, Jesus volta. E aí, tu vai ficar com essa cara aí, de pessoas que tu tá totalmente desprevenida? Com aquela camiseta velha? Aquela coisa? Tua alma vai ficar com essa roupa, gente. Sinto te dizer, tá? Mas tu vai ficar com a alma aqui, com a roupa que... Que Jesus aparece. E é isso. Pode ser uma brincadeira? Pode, não sei. Vai saber, né? E fora que também, né, gente? A gente fica guardando roupa pra ocasião, guardando coisa pra ocasião. A ocasião nunca vem. E a gente vai ficando lá com as coisas. Daqui a pouco, a roupa fica velha, se desgasta, sai de moda e tu não usou. Pra quê? Maquiagem é a mesma coisa. Bijuteria, perfume. Eu sou daquela. Vai usar, gente. Ah, falei pra onde que eu tô indo? Tô indo pra uma festa infantil. Tô usando o corretivo da MAC, que ele é um pouquinho mais escuro, pra neutralizar bem essas olheiras. Tô indo pra uma festa infantil do meu filho, né, pra variar. Ultimamente tem sido meus... Meus programas que eu tenho ido em muitas. Esse mês teve muitos aniversariantes nos últimos... nos últimos meses mesmo, né? Teve muitos aniversariantes na escolinha. E aí... Tô indo nesse aniversário. Ai, é tão gostoso. Comida de festa de criança é uma delícia. Agora eu vou usar o corretivo da Natura Una um pouquinho, hoje eu vou caprichar no corretivo porque ele tá iluminado. E esse aqui, ó, pinguinho só. Da Ruby Rose. Antigamente... Antigamente... Falar antigamente nada, né? Porque tem muita gente... A maioria das pessoas aqui que me acompanham tem a minha idade ou um pouquinho mais. Mas... Há um tempo atrás a gente enchia a cara de corretivo, né, gente? Quando tava na moda esse skin Kardashian aí. E agora o pessoal passa só um pinguinho. Gente, esse negócio de passar só um pinguinho de corretivo também é meio... exagerado, né, minha amiga? Vamos botar mais corretivo aí porque... Não dá. Só um pinguinho de corretivo esse negócio aí. Não dá. Vou selar tudo com pó. Esse aqui da Miss Rose. Eu comprei esses dias. Eu gostei, gente, porque ele é muito fininho. Eu gostei disso. Qual é a minha cor? Ixi, não vou enxergar aqui. Não vou enxergar a cor dele, não. Depois eu fecho a embalagem. Usa a bondinha da esponja pra depositar esse pó. Esses dias eu vi uma moça falando assim Ah, que eu gosto de passar pó. Porque tem gente que não gosta, né? Eu acho que o negócio do pó na maquiagem é meio pessoal. Mas eu sou do time que gosta. Confesso que eu tenho linhas de expressão e tenho a pele seca. Então, é um pouquinho complicado. Mas eu gosto. E esse pó aqui ainda bota um pouquinho de cor, mas eu gosto também, tá? Não dou mais. Ai, eu gosto de passar pó. Gosto. Acho que a maquiagem fica mais bem acabada, dura mais. Enfim. É isso. Isso, eu girei aqui. Ficou um monte de pó na tampa, mas é isso. Vou pegar aqui meu contorno da Mariana Sade. Ai, ai. Hoje tá um dia até que mais agradável. Por sorte, porque onde eu vou lá nesse aniversário é frio. Vou usar aqui esse tom mais clarinho. Fazer um contorninho que meu rolinho vai acabar atento. Ai, hoje eu vou de chinelada. Ai, eu tava me... Eu tava me podando esses dias. Mas quer saber hoje eu vou sendo você, eu. Vou de chinelada que é assim que eu gosto. Vocês escutam às vezes passarinhos aqui nos meus vídeos, gente? É que eu moro mais... Mais cheio de mato aqui ao redor de casa. Tem até área de preservação ambiental. Então... Ai, vou dar uma escurecidinha um pouquinho que eu achei que foi pouco. Daqui a pouco eu tô aqui a... Ai, acho que foi demais agora. Vou ter que fazer dos lados pra... Vamos passar um blush. Qual é o blush que eu quero? Vou passar o blush rosa da Avon que é o meu queridinho. Parece que eu tô com uma sombra. Meu Deus, ficou uma coisa escura aqui. No espelho não, mas na câmera tá coisa esquisita. Peraí que eu já vou esfumar isso aqui tudo, gente. Blush, dale, blush, dale, blush, dale, blush, dale, blush. E aqui com... Pincel fofo de pó pra dar uma esfumada. Acho que eu vou limpar aqui, peraí. A limpada é nesse espaço aqui que eu acho que eu desci muito o blush hoje. Acho que é aqui que eu faço sombra e eu tô achando que... E vamos de mais blush porque... blush é blush, né? Não sei se tá pouco, se tá bom, mas... Enfim. Agora eu vou passar o iluminador por cima, né? Esse aqui. Ai, esse iluminador aqui, esse negócio rosa aqui, eu acho belíssimo. checada. Tentei as sobrancelhas e vamos fazer os olhos. O que que eu vou usar nos olhos? Hoje eu tô demorando, hein? Geralmente eu faço isso em dez minutinhos. Vou usar minha paleta da Augustin Fernandes com a Michele Bolsonaro. Usar o tom Anna, que eu gosto. Passar aqui no côncavo, bem em cima. pra dar aquela profundidade. O outro olho. Profundidade. Eu gosto porque a minha pálpebra é gordinha, isso aqui tá me começando a me incomodar. Não pretendo mexer nisso tão cedo, né? futuramente, quero fazer. Vou usar agora uma sombrinha iluminada. Acho que eu vou usar a Camila aqui. Ai, que sombra bonita, gente. Olha isso. Nossa, meu Deus. Parece que eu tô bem exagerada no vídeo, tá? Mas não tô. Eu juro pra vocês. Tá bem naturalzinho. Aquelas. Agora eu vou pegar um tonzinho mais escuro. acho que eu vou usar esse exenete aqui, mas só um pouquinho. Só pra dar uma marcadinha aqui no final. Tô meio empolgada hoje, eu acho. Ó, a marcadinha é o final, né? Coisinha básica. E vou pegar um pincel bem fininho pra pegar uma sombra preta pra fazer um troço como se fosse o delineado. Oi, filho. Olha no seu celular. Ok. Ele tirou uma foto com você. Uma foto comigo? É. Peraí, deixa a mãe só terminar aqui, ó. Esse olho. Tô fazendo um trocinho de sombra como se fosse um delineado. Tô agora passando aqui embaixo do uma sombrinha no arroz. O Leonardo veio aqui pra mostrar uma foto porque a nossa gata vomitou no sofá. No sofá não, no tapete. vai poder assim, disputar o pai e você ir lá limpar isso ali. Acho que deixou engraçado, coitada. Aí, agora eu vou passar máscara de cílios. Eu tava pensando em usar um lapicinho. Será que eu boto um lapicinho em gente? Vou botar. Vou botar um lapicinho de olho pretinho só aqui embaixo só dentro da linha. que a gente começa a fazer uma coisa e vai indo e vai indo e uma coisa vai levando a outra, né? E agora vou passar máscara de cílios e já volto. Tava falando e não tava gravando. Passei essas duas máscaras de cílios aqui e agora vou passar o Lip Combo. Vai ser esse batom aqui Power Stake. eu acho que ele saiu de linha Malva Melhor Amiga e o batom esse lápis delineador retrátil da Avon Color Trend Boca que já tá acabando. Vou passar aqui para alternar. Em seguida já vou soltar meus rolinhos aqui para vocês verem. Vou passar o batom aqui será que vai gostar? Ó é um rosa frio Agora eu vou soltar esse cabelo que eu já tô começando a ficar atrasada. É só soltar. Gente, olha vai ficando umas ondinhas assim que eu particularmente gosto aqui já caiu um eu já prendi só com o grampo esse aqui é o creme esse aqui era cabelo branco que temos também tá temos cabelo branco por aqui também alguns assim eu botei o bob de dois tamanhos uns maiores e outros menores os menores formam mais cacho né e os maiores é mais para dar uma onda mesmo eu faço eu faço esse truque dos bobs desde muitos anos desde muitos anos eu faço eu gosto agora aqui em cima tem um sol para ficar eu tenho redemoinho na cabeça e sempre aparece na franja eu sempre gosto de pão de velcro pronto ficou assim o cabelinho de diva agora eu vou botar meu look vou botar roupa no Bernardo para a gente ir porque afinal ele que foi o convidado eu sou sua acompanhante e o resultado cabelo investi em acessórios dourados gente coloquei esse vestido botinha bolsa e foi assim o vídeo de se arrume comigo se você gostou clica em gostei se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo um beijo e até o próximo vídeo